Bom dia, meus amigos, bom dia! Mais um dia abençoado para nós Hoje é segunda-feira 6 de maio de 2024 Certo? Gente, aproveitei, né? Eu vim aqui no meu irmão tomar um café, passei aqui agora, né? E também, gente, eu estou aqui no pontual da Araguaia, né? Mostrando um pouco que onde era aquele barracão que tinha derrubado, né? Estou derrubando. E onde vai ser a rodatória da praça que eles vão fazer aqui um lugar muito bonito. E também eu acho que o prefeito vai conservar os dois pés de manga que tem aqui que são lindas essas árvores. As árvores antigas, né? Que dá muita manga também. E é um enfeite também, né, gente? Aqui no pontual da Araguaia. Olha aí para vocês verem. Gente, olha aí. Os entulhos, né? Onde era aquele barracão já está assim. Tiraram bastante entulho. Mas agora ainda tem os montes aqui, gente. Porque o... A prefeitura está trabalhando, né? E já jogou tudo no chão, certo? Aí, olha. Está um montão de lixo aqui, né? Que vão, é... A caçamba, vão pegar tudo isso aqui. Mas aí eles começam o trabalho de novo, né? E até no sábado eles trabalham. Até mais tarde aqui, gente. Né? Eu vim aqui, eles trabalhando. Eles estão mostrando... O prefeito de Pontal do Araguaia, o Delcínio. Está mostrando serviço, gente. Olha aí para vocês verem. Para quem não acreditava nele. Olha aí para vocês verem. Um dos melhores prefeitos que nós temos aqui no... Até hoje aqui no Pontal do Araguaia é o prefeito Delcínio. Delcínio está de parabéns com a sua administração, gente. Olha para vocês verem, gente. O Pontal do Araguaia está com outra aparência graças à administração do prefeito Delcínio. Olha aí. O prefeito está trabalhando, gente. A prefeitura do Pontal do Araguaia está trabalhando, né? E mostrando serviço para vocês aí. Né? E também, o prefeito Delcínio... É... Aquela feira... Antigamente que ele ia ali, ele já arrumou a área lá. E vai ser muito legal, gente. O lugar onde ele está fazendo a feira, né? Vai mudar a feira lá para o lado do lago. E o lago também, gente. Ficou como um cartão postal. Um dos lagos mais lindos que tem aqui no estado do Mato Grosso. É o lago do Pontal do Araguaia. É o Pontal do Araguaia. Está de parabéns para você Delcínio. Que... Muita gente, sim, às vezes criticou. Mas hoje você mostrou para todo mundo. E um dos melhores prefeitos que o Pontal do Araguaia esteve até hoje. Por quê? Olha. A sua administração... Nossa! Eu também vim naquela festa que você fez. A maior fogueira que teve no estado do Mato Grosso. Eu até filmei lá. Gente, muito bacana mesmo. A administração do prefeito Delcínio. Ele tem feito vários eventos. Também com a pescaria que o Delcínio tem feito lá. No Vale do Araguaia. Aqui no lago do Pontal do Araguaia. Muita gente vem pescar ali, né? É muito legal. As famílias vêm para cá curtir o Pontal do Araguaia. Certo? Aí. E aqui, ó. Eles estão fazendo agora aqui essa... A rodatória que vai ser aqui, né? Bom dia, irmão. Bom dia. E aí, jóia? Nossa! Jóia! Mas aqui a administração do prefeito está bom demais, né? Olha aí. Aqui vai ficar um lugar bacana. É a rodatória que eles vão fazer. Sim, sim. A rodatória. Olha aí. Aqui era um lugar, assim, de muito esconderijo. De torpecente, todo tipo de coisa. Malandro, né? É. Que passava por aqui, andarinho e tudo mais. E eu tenho nove anos que estou aqui, né? Você tinha um pit dog aqui? Tem um pit dog aqui? Tinha um sorvete. Sorvete, né? Aí está o padrão ainda. Estou aguardando para a gente tirar o padrão. É o padrão dele aqui, gente. O tremão de sorvete está lindo. Do lado do pé de manhã. O seu trilho de sorvete, né? Aham. Você quer me mostrar lá? Sim. Aí agora aqui, mas vai ficar bom aqui. Agora com essa rodatória, uma praça, né? Que vamos fazer aqui. Vai melhorar o trânsito, né? O Delcino está realmente renovando o Pontal do Araguaia. Parabéns, gente. Parabéns mesmo. Para nós também, né? Para todo mundo. O lago que ele fez também, ali o jeito. E também mudando a feira aqui. Ele está mudando a feira do lugar também. Ele está mudando a feira, gente. No lugar lá, bem do lado do Pontal do Araguaia. Ali naquele... No lago. Só atravessou a rua. É a feira. É um... Foi muito bacana. A administração do prefeito Delcino. E ele tem feito vários eventos aqui. Sobre as festas que tem feito. Também fez a maior fogueira que teve no estado do Mato Grosso, né? Que foi uma festa muito bacana. Tem a festa do Piquim também. E é uma festa atrás da outra, né? Teve as pescarias também. Que é uma das maiores pescarias. Muita gente pescando. Mais de 3 mil pessoas passaram aquele lago ali pescando. E até eu fui lá pegar um peixinho, gente. Isso aí. E agora? Ele está aqui arrumando o Pontal do Araguaia. Jogou tudo no chão aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Né? E esse rapaz aqui tem esse pit dog há muito tempo aqui. Tem um pit dog aqui. O lanche, né? Aqui na rodatória. Né? Então... A questão do Pontal... O Pontal saiu do anonimato, né? Com essa divulgação. Não só pela divulgação, mas pelo... O trabalho, né? E a inovação da cidade. Melhorou muito as praças. O fluxo de trânsito, né? Que cada dia aumenta, né? Que a tendência é aumentar, né? Sim. Então, a cidade não foi planejada, né? E os outros anteriores ficaram aí. Não inovaram nada, né? E ficou parado. E a cidade... E Pontal no anonimato. Ninguém sabia onde era Pontal do Araguaia, né? Passava aqui e não via a cidade. Agora não. Agora tem referência e divulgação, né? E pelo próprio trabalho dele, né? Que é brilhante mesmo, realmente. Tá de parabéns. É isso aí. Não só o Delcino, mas o povo pontalense e as cidades aqui vizinhas, né? Enfim, os turistas que viram aqui, né? Vai ver muita diferença, muita melhoria pra nós. É verdade. Gente, uma coisa que ele falou que é certeza mesmo. O povo passava aqui, na ponte aqui, ó. Eles passavam de Aragaças pra Barra do Gaça. Raramente eles vinham pra cá. O Pontal não tinha, assim, essa divulgação, né? Hoje, com a administração do prefeito Adelsínio, Pontal é um lugar... É uma cidade turística, um lugar lindo, Pontal do Araguaia, gente. Que aqui o Pontal do Araguaia tá de parabéns, porque ele tem o rio Araguaia na sua frente aqui, e aqui do lado de trás tem o rio Garças, né? O Pontal do Araguaia tá de parabéns, olha aqui. Aqui ele derrubou tudo, vai fazer uma rodatória. Muitos prefeitos passaram por aqui e nunca mexeram. Ninguém fazia nada, né? Aí, e a administração do prefeito Adelsínio, olha, ele tem feito vários eventos no Pontal do Araguaia. Tem que ter sido aquela festa lá, a maior fogueira que foi do Pontal do Araguaia, né? Que ficou a nível mundial também, né? E também tem o lago, a pescaria, que várias famílias estiveram ali, mais de 3 mil famílias estiveram pescando ali naquele lago. E também hoje o lago do Pontal do Araguaia é um cartão postal, gente. Hoje é um orgulho você passear aqui no Pontal do Araguaia, e saber quem tem uma casa aqui hoje. Nossa, agradeça a Deus, porque Pontal do Araguaia é uma cidade linda. Tá bem no meio das duas pontes. Tá entre Aragaças e Barra do Gaças. Pontal do Araguaia tá de parabéns com a administração do prefeito Adelsínio. Um grande abraço pra você Adelsínio. Eu tô aqui mostrando. E a prefeitura não para de trabalhar, gente. Aqui. Daqui um pouco os caminhões estão carregando o lixo, limpando essa área. Já jogou tudo no chão, certo? Aí tem um barracão que vão desmanchar ali, que vão tirar o telhado, né? Com certeza vai pro pátio da prefeitura, né? E aqui também o prefeito Adelsínio, gente, tá conservando dois pés de manga aqui, ó. Que é histórico. Esses dois pés de manga, gente. Onde é aquela sombra, né? Que também dá muita manga aqui, gente. Ele tá conservando as duas árvores. Não tirou a árvore. Com certeza ele não vai tirar essas árvores, certo? Parabéns, prefeito Adelsínio, com a sua administração. Pontal do Araguaia tá com outra administração. Um dos melhores prefeitos que o Pontal do Araguaia teve até hoje. E nós esperamos que na próxima candidatura você continue. Adelsínio, parabéns pela sua administração. Um grande abraço. Meu nome é Antônio Lopes Kinnan. Bem-vindo ao meu canal no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Ok? Antônio Lopes Kinnan. Um abraço pra todo mundo aí. Ok? Tira o meu óculos aí, né, gente? É isso aí. Bem-vindo as pessoas que estão entrando no canal aí, gente. Ok? Seja muito bem recebido aí ao meu canal. Antônio Lopes Kinnan. Um abraço pra todo mundo aí. Tchau. Tchau.